vamos ver o que é que tem esta encomenda então vamos ver o que é que está aqui nesta encomenda na minha LRP deste mês então, mandei vir então mandei vir duas embalagens de cápsulas vegetais uma para mim e outra foi encomenda o óleo fraccionado de coco nunca pode faltar também, adoro este óleo além do que ao ser fraccionado dá para pôr nos rolanos porque não endurece depois tenho aqui uns quantos óleos essenciais o que é isto? ahá, acho que é o óleo essencial que eu esperava tanto, tanto, tanto que é o salubel este óleo essencial isto é uma mistura que a do Terra faz e que eu ainda não tinha experimentado mas foi a oferta deste mês quem comprasse quem fizesse uma encomenda 200 PVs que é mais ou menos 200 euros ganhava este blend blend porque é uma mistura de óleos essenciais e posso vos dizer que eu não gastei nada porque ao ser representante do Terra ou então a partilhar apenas os óleos essenciais nós ganhamos presentes destes mas se quiserem saber mais também é só falarem comigo que eu explico tudinho mas este blend é maravilhoso e ele custa mais ou menos 123 euros mas foi a oferta e se vocês forem ver se calhar para as bolsas de muita gente pode ser caro mas se nós formos ver bem ele não é caro porque ele é como se fosse considerado um dos melhores serums que possam existir no mercado porque ele é feito pelos óleos essenciais mais caros e que têm características maravilhosas que nos fazem muito bem à pele regenera a pele é bom para as rugas é bom para as manchas para o acne também há quem diga e já tivemos também testemunhos que pessoas que utilizaram este blend melhoraram a sua visão portanto ele ajuda em imensas coisas eu depois também poderei vir a falar sobre este que eu vou já começar a experimentar adoro, adoro o que é que vai mais aqui? ah, o clerical, não é? estão-me a mandar vir porque o meu estava a acabar este é ótimo para para nós lidarmos com os desafios femininos também é o óleo essencial da vulnerabilidade ah, foi o Magnolia Magnolia foi não foi a oferta deste mês não este aqui já não me recordo a qual era a oferta deste mês mas assim eu vou ver aqui na caixa se foi este se não mas Magnolia também é um óleo essencial que eu vou utilizar pela primeira vez portanto vou já experimentar humm ai, gosto, gosto tem um cheiro adocicado sim, gosto, gosto ah, este também foi é um conjunto exclusivo deste mês da Duterra que eu aproveitei para comprar e vou já abrir para ver o que é que vem aqui este aqui é um difusor o móvel ah, abre-se assim então vem aqui com o pão feito ah, eu pensava que viesse também o óleo essencial da oferta mas eu acho que vem bom, vamos ver ele vem assim agora como é que se ah depois tem estas pecinhas ah, então vem com mais é assim ok vem com isto é o aplicador não é para nós fixarmos o difusor e depois já vem aqui com uma destas peças cá dentro que é o que vai servir de difusor e vem com mais duas recargas estas são as recargas e depois é só nós colocarmos aqui o óleo bom, eu vou ter que estudar isto mas deve-se pôr aqui o óleo só basicamente deve ser bom, aqui vem estas amostras da pasta de dentes que é ótimo para nós levarmos em viagem por exemplo ou para darmos amostras ao bem por exemplo vou ver como vou fazer uma viagem aqui temos estas amostras também mandei vir as amostras de shampoo e amaciador também é ótimo para viagem também vou levar este é o amaciador vem assim em conjunto o amaciador e o shampoo e vem aqui a caixinha com os óleos essences o que é que eu mando a vir? ah pronto me aparecia então este foi a oferta este que veio com o difusor o conjunto exclusivo deste mês não vai existir nos próximos meses só se existir novamente e façam alguma campanha vem este conjunto difusor com óleo essencial que se chama Iceland Mint Summertime Blend eu também nunca provei ai nunca provei nunca experimentei este óleo humm cheira mesmo fresco humm dá boas sensações gosto vieram mais estes óleos essenciais que eu já não me recordo o que é que é aqui então veio o gerânimo que já estava a faltar que é ótimo que é o óleo essencial do amor a lima a lima acho que foi a lima ah então foi isso sim a lima foi a oferta deste mês para quem fizesse uma encomenda de 125 pv's que é mais ou menos 125 euros e a magnolia estava em promoção ai nossa senhora estava em promoção e eu aproveitei para comprar e experimentar o limão também nunca pode faltar nesta casa os ingestes também já estava a faltar e mandei vir que é ótimo para adição o peppermint também adoro e nunca falta o aldorans mais um que nunca falta e normalmente mando em todos os meses e mais um o alarans pronto meus amigos hoje ficamos por aqui então até ao próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão tchau até ao próximo vídeo tchau